Opa Lu, você já viu que já viu tudo configurado a Sense, né, por causa do TTS. Hã? Enviu, né? Não, eu ia pegar tudo errado aqui. A Sense vem igual ao que tá no TTS. Vem igual ao que tá no TTS, né. Maravilha. Não! Não é não. É sim, é igual. É porque eles estão convertendo automaticamente no jogo agora. Eu também pensei a mesma coisa, que convertiu sozinho. Não é, não é isso. Cala a boca, alemão. Mano, eu tenho certeza que é no TTS. Eu tenho certeza que é no TTS. Eu não mexi, eu não mexi na 12x lá e tá igualzinho, eu não mexi, tá ligado? Não, não, não. Mano, no TTS eu usei a conversão lá do site. Entra no TTS, mexe numa Sense e volta pra esse jogo aqui pra esse jogo. Ah, mano, eu sei que é, mano, porque no TTS eu... Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Mano, me ouve, me ouve, caralho. Me ouve, caralho. Me ouve, eu tenho certeza que é igual ao TTS, cara. Caralho, mano, cala tua boca, mano. Eu tô mal no teu cu, moleque. Caralho, vai ser fuder, velho. Mano, eu usei o site e depois eu mexi em todas as sensas, cara. Tá igual, mano. Mas você usava a mesma Sense aqui, seu animal. Mano, a 1.5x nem tem a porra do jogo normal. Como é que eu usava a Sense, seu burro? Não converte, seu animal. Não converte, seu animal. Você é muito burro, mano. Caralho, velho. O cara vai cancelar, o cara cancelou, cancelou. Ah, não. Não, não vou cancelar não, não. Não vou cancelar, não. Já começou. Mata alguém, Nesky. Me mata, me mata. Não tem como cancelar, eu acho. Não tem mais como cancelar, eu acho. Tem de cara burro, pelo amor de Deus, mano. Parabéns, mano. Não tem como cancelar, esse por deus. Não, é que começou o round, né, velho. É, mas os hackers também, né, vão ficar felizes com uma notícia dessa. O cara aqui, Nesky, Nesky, é alto, velho. Tem spot, tem spot, tem spot, tem spot. Coronar, que eu morro. Para de ruxar, cara. Quero as kills, mano. Dronando bomb aqui. Mandei a H3 do bomb aqui, ó. Vou ligar a fita. Ah, mano, para de deslizar essa merda, eu rei fica, cara, velho. Mano, os caras, é... Mala, 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 mala. É, coi-dur-vip, coi-dur-vip, coi-dur-vip. Tô chegando, guys, segura. Coi-dur-vip, eu digo, tá lá, coi-dur-vip. Parou, eu tô faltando. Os caras foram fazer live, que fodeiro. São uns animais, mano. O partido tinha começado, já. Os caras são uns animais, mano. Eu li, eu li. Cala tua boca, filha da puta, senão eu venho na tua casa e te espanco. Mano, esse cara tá louco hoje. Esse cara tá louco hoje. Eu acho que alguém pegou os remédios do velho, mano. Não, não, não era para o Alemão, não era para o Alemão, perdão, pô. Não era para o Alemão que eu tava falando, não, pô. Era para o Palu aqui na GH. Cara, você tá falando sozinho, cara. Você tá idoso já, mano. Eu vou na casa dele, vou explicar ele também. Na casa dele aqui, pô. Que é esse cara que doente, mano? Olha, mano, dá um presente aí, cara. Eu vou fazer. Eu me casei, eu me casei, imobiliei, eu tô reformando minha casa. Dá um presente aí, cara. Mano, eu tentei. Você tá apostando 300 contra em x1, cara. Que que é isso, Tom? O Alemão, o Alemão, pelo amor de Deus. Caramba, velho. O Alemão tá apostando 300 reais em x1, rapaz, cara. O cara tá ganhando muito dinheiro pra ele tá fazendo uma palhaçada dessa, tá ligado? Esse cara é troll, esse cara é troll. É se foder, velho. 300 contra em x1. É, ele apostou 280 reais com o Astro, ele perdeu. Não, 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 não. Não sei porquê, mas eu acho que esse jogo aqui, ele tá bem melhor. A gente tem ambush na parede ali. Fude, fude direito. Peguei. Alguém roubou de mim, caralho. Mano, eu tô ali, eu vou ver, velho. Ah, é... Aquara. E aí, guys, não consegui nem abrir a parede. É um amigo amigo, tá ligado. É um amigo amigo, tá ligado. Tá bom aí, você tá morando. Tá bom aí, você tá morando. Olha a pergunta do gigauro. Do nada, velho. Ô, Nesk, eu tenho que te dar dinheiro na live, só que tua live não aceita PayPal aí, mano. Bizarro, tua live. O quê? Tua live é bugada, eu não preciso te doar dinheiro. Ia? Doa, dá uma sub, então. Mas também não dá pra eu topar o bugado, mas não dá pra eu doar com o saldo. Mano, pior é que, velho, a sense tá bem estranha mesmo, velho. Mano, o Leibon só tá puxando. Mano, mano, só vai, tchau. Aí, ficou embaixo. Ficou rosa. Mataram. Roubou, cara. Matei, matei. Matou. Nossa, você é muito bicho, cara. Matei o que eu achou rosa. Você é muito... Olha o cara onde ele tá no VIP, VIP, VIP. Tá vibes, 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 outra. Tá no VIP, um. VIP, um. Boa, tal, boa. Nossa, você é um ver vibes ali. Mano, que ligado o bicho, mano. Ah, salvou 0,2. Não, já matou aí, matou dois. Mano, é a rank de mais rápida do mundo, mano. Tá uma sugada aqui, vai, Leibon. Cara, ele é da puta do caralho. Cara, é maluco, mano. Mano. Nossa, eu queria ter uma internet boa, mas ele tem a opção de ir pra casa da namorada e não vai. Mas, mano... A gente ia ganhar um bônus antes, né? Mano, eu tenho que estar aqui pra arrumar a internet, né? Ele gasta 300 contra o X1, eu não quero gastar 300 de cabecinha, não. Não, que isso, hein? Esse cara... Vai ser, vai ser mesmo. Vai ser feliz. Hardex, obrigado a Donate aí, morto. Tamo junto, brigadão, mano. Não, ele gasta porque o trap está lá, né? Vai lá, stream, barra X1, quero te dar dinheiro. Ai, caralho, gente. Ô, como que a gente tá aqui no meio da tela? Ai, ó, Luke. Você comprou? Comprei, comprei. Ô, como que tira o ponto da tela? É, peraí. Ah, você aperta o outro, ele ficou com o Aus. Esse brilho firmar-se no jogo. Aus é o 4. Ah, não. É esse aqui? Ah, não. Olha o palo, mano. Deu ruim. Ele é de ping? Não, não é aí, não. É no primeiro bagulho mesmo, no geral. Se eu tivesse com o normal, eu teria mortado. Eu acho que já trouxe o ponto daqui. Não, já comprou. Ah, tu está meada. Acho que é isso aqui, mano. Nossa, tem ruína, ruína, Paulo. Nossa, onde o cara tá? Ah, é isso. Ah, não sei se parece que tá diferente, mano. Parece. Parece que o jogo aqui é mais destruído que o outro lá. Nossa, o caralho baixou alguém ali. Nossa, o da ruínas. O cara da ruínas foi o prato de barreirado. Ué, é o que tá ruínas. O cara tá bugado ou o cara tá na ruínas? É, mano. Acho que o cara tá meia. O cara tá meia. O cara tá meia. Tá tomadinha vermelha aí pra tudo. Não, não. Pô, eu acho que ele tá lá na base. Cadê o cara, mano? É, ele tava lá na base. Caralho, tá aí. Ele já desistiu, velho. Já desistiu. Mano, que jogo... Que ranking de rápida, cara. Pode apagar aí, Vipolô. Pode apagar. É o que, cara? Ué, o Cassino 6 aí. Ah, verdade. Puntão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.